E nossa primeira reportagem traz um assunto, o Tecnocampo 2022. A gente traz mais uma reportagem das novidades que foram apresentadas nesse dia de campo tecnológico, nessa vitrine tecnológica do grupo Campos Verdes. Para falar de fertilizante, de uso racional de fertilizante, a gente tem que falar sobre análise de solo. Porque não tem como você recomendar um fertilizante ou um corretivo sem ter a mínima ideia do que você tem no solo. Então você precisa saber primeiramente o que você tem no solo para saber onde você vai investir seu dinheiro. Se você vai comprar corretivo, qual corretivo você vai aplicar, qual a dose você vai aplicar, qual fertilizante, qual formulado você vai optar, se ele vai ter mais fósforo, mais potássio. Então assim, o uso racional de fertilizantes passa, em primeira parte, pela análise de solo. Então você precisa ter uma boa coleta de solo, encaminhar isso para um bom laboratório e a partir daí você tendo uma análise de solo, um solo bem analisado, encaminhar para o seu técnico de confiança e ele vai poder, junto com você, discutir e decidir qual fertilizante usar e o corretivo usar e da melhor forma como isso vai ser feito na área do produtor especificamente. Nós procuramos passar a importância e conceitar o que é uma erva daninha, que o conceito é aquela erva que está em um dado momento, em um determinado tempo, que vai interferir nas atividades das pessoas. Então nós estamos aqui diante de um milho, de um trigo, que hoje nós cultivamos. Daqui a pouco planta só, se eles aparecerem nas folhas, não serve a daninha. Mas o foco principal foi falar sobre manejo de buva, manejo de amargoso, para a resistência de alguns produtos e o foco maior foi mostrar a importância das coberturas vegetais, igual nabo com aveia, a própria presença do trigo, milho com braquiária, o quanto que elas contribuem na redução, na supressão do banco de semente e também na emergência que poderia atrapalhar ou poderia ser um problema na safra que vem agora, que é a soja. E o senhor notou aí do produtor que está no dia a dia ali na cultura, manejando, muita dificuldade, muitas dúvidas a respeito disso? Eles têm sim. Mostraram algumas situações que eles estão inseguros com alguns manejos, com alguns produtos. Então até nós enfatizamos bastante que nesse momento a gente não consegue discutir caso a caso. Mas nós recomendamos que eles procurem a equipe técnica da Campos Verdes, que ela certamente está apta para poder orientar. Então que eles não têm mais condições de querer fazer do jeito deles, é aquela agricultura que vinha sendo feita, mesmo nesses manejos, até há pouco tempo. Agora teve muitas mudanças, principalmente de resistência, de buva, de amargoso, pé de galinha, está vindo caruru resistente, mais aí o ativo glifosato, que é um dos mais usados. Então nós aconselhamos eles a procurar os técnicos da Campos Verde para ter uma assistência mais direcionada e melhorar esses níveis de controle.